Muito roubado, limpa a wave, limpa a wave, não tenta matar ninguém não, limpa a wave, caralho, 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 família, que porra é essa, pô, mais um machado ali, doido, caralho, que porra é essa, que que é isso, what the fuck, mano, pegou, 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 para de correr, doido, meu Deus, Que que é isso?